Fala aí pessoal que acompanha o nosso canal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, aqui quem tá falando é o Elisa e o Silva TV Nós estamos gravando vídeos direto do interior do estado do Pará Deixa eu te contar uma coisa, eu sou muito feliz por ter a sua companhia Deixa o like e o comentário porque nós estamos aqui No casal do poço, o Walter voltou No canal nós temos dois artistas, Gustavo Lima e Mano Walter Tá bom? Vem cá Mano Walter, vem cá Walter Walter estava trabalhando fora Não, você não é o Walter Sai de cima desse poço menino Tudo bem, Walter aqui Bora mais pra cá que o sol parece que resolveu brilhar demais hoje Segura aqui Mano Walter e Gisele Pra quem não conhece, essa é Gisele E esse é o Walter Cara, boa tarde rapaziada Quanto tempo você passou trabalhando lá? Eu, uns 15 dias trabalhando lá Trabalhando Pega, pega Eu acabei graças a Deus a torre da caixa d'água lá Aí pra 10 mil quilos aí Foi tudo bem, ocorreu tudo bem graças a Deus Uns imprevistos, mas sempre acontece Normal né? É Aí agora tá tudo ok lá Aí hoje eu... Hoje não, desde ontem né? Que eu cheguei e não parei ainda não Aí eu fui ali pra cima ali fazer um reboco no rapaz ali Aí não deu de você ir lá dar uma filmadinha É, a gente... Olha, eu... A culpa foi do ele Nós marcamos de vir aqui galera Acompanhar o trabalho dele lá pra mostrar pra vocês Ele lá na obra dele lá Chegou de um local, já arranjou emprego aqui Já foi pra outro lugar fazer o trabalho A gente ia acompanhar, só que aconteceu imprevisto Tá bom? Ninguém foi culpado não A gente chegou meio dia aqui O Walter tava com a mão só cimento Mas ainda tá indo Tá meio manchado aqui de cimento assim pelos braços É porque não sai não Não sobe mesmo aí Mas graças a Deus eu tô firme e forte aqui né? Aí lá falta só eu instalar a caixa d'água Porque como tem laje Aí tem que esperar a base aí de um mês a quinze dias Mas como eu confio no meu serviço No meu trabalho Aí eu vou lá com quinze dias Eles estão curando lá E com quinze dias eu vou lá só instalar De manhã até meio dia De manhã até meio dia Batei num pé e voltando no outro Pra trás, entendeu? E em nome de Jesus começar aqui A torre daqui também A torre da caixa d'água Fazer a instalação das torneiras aí Pra rapaziada ver um trabalho ótimo Um trabalho bom Galera, é o seguinte, olha Aqui tá o... Tu tava aqui no... Chegou a ver a... Você veio aqui né? Teve um período que tu veio Vim só Foi rápido Foi rápido Já tinha água aqui? Já tinha bomba ou ainda não? Já, já tinha água Já tinha água Ou quando eu fui embora O rapaz tava descendo a manilha Ou ele tava aqui Só ele tava aqui Ah, entendi Eu lembro Ele me falou Então, é assim Walter O poço tá aí Galera, o poço tá... A gente encomendou mais duas manilhas Que o rapaz pediu E o pessoal que fabrica a manilha Eles pedem aí alguns dias né? Quando a manilha chegar O rapaz vai colocar aí dentro Vocês viram o processo tudo direitinho E vai entregar o poço Aí entra o trabalho do Walter Só que eu falei pro Walter Que ele já pode começar A fazer algumas coisas O que que dá pra fazer já? Já dá de começar a fazer A amarração dos ferros Da estrutura da torre né? Da caixa d'água Fazer um... A encanação também Por enquanto tem... Que não já mexer aqui no poço Aqui descer o restante da manilha Pra fazer... Pra cavar o buraco Pra esconder os canas As coisas tudinho Uma radar de cavar Pra fazer a estrutura da caixa d'água Fazer... Sentar os tijolinhos E pra fazer as instalações Das mangueiras aí E deixar tudo bonito aí Pra o pessoal usar né? Pra pegar uma água Pra começar né? É Galera é o seguinte Olha Eu expliquei no começo pra vocês Pra quem acompanhou Que não é somente Fazer a abertura de um buraco no chão Que a gente chama de poço E pronto Verdade A gente quer deixar uma estrutura bonita aqui Com caixa d'água Com tudo funcionando Com a parte hidráulica Tudo bonitinho E quem vai... Quem se predispôs a fazer isso Foi justamente o Val Amanhã nós iremos fazer a compra Dos materiais iniciais Tá bom? O pessoal que tá acompanhando Depois eu vou apresentar A planilha de gastos Até o momento Tá? Eu sempre apresento o total De que a gente... Vou apresentando parcialmente Os gastos Tá? Mas amanhã a gente já vai comprar Os materiais iniciais Que é pra... Tu já dá início Amanhã ou depois de amanhã Beleza? Tranquilo? Tranquilo Então galera A obra do poço Pode falar Pode falar Sobre também aí A rapaziada aí Falou sobre Amarrar a bomba lá embaixo Deixar a bomba lá embaixo Eu fiz o... Como... A... Eu tava com as ferramentas lá De torcer o ferro Coitudim Eu até fiz um gancho Que é pra eles Fundar na lateral Pra... Umas coisas redondas Assim Umas roelinhas redondas Assim Pra na hora que eles Colocar Travar Que caso puxar Ela enganchar E não sair De jeito nenhum De maneira nenhum Ela ficar lá Onde é pra ela ficar A engenharia já tá pronta Isso Já tá tudo ok Eu tava lá Mas a cabeça também tava aqui Como é que tá acontecendo lá Como é que tá andando lá Entendeu E graças a Deus Eu tava... Eu tava um pouquinho ausente Mas voltei de novo Mas a minha cabeça também tava aqui Viu rapaziada Também senti falta de vocês Acompanhe os comentários Acompanhe os comentários Os vídeos também Entendeu Os novos também E estão muito felizes Com tudo Só tenho só a agradecer A vocês A Deus E Rapaziada É eles eu aí Que São as ótimas pessoas Os anjos do céu Pra falar a verdade Amém filho Deixa eu falar uma coisa Pra vocês Só reiterar A obra do posto Não acabou Tem muita coisa pra fazer Muita dúvida Vai surgindo Não tem muita coisa Mas aguardem os próximos dias Da conclusão Tá bom Uns 40% né É Mais importante Já tem que ir a água Já deu água né Verdade Gijé Tudo bem A Gisele fez um cuscuz Maravilhoso Ana Maria Braga Que se cuide Ana Maria Braga Que se cuide Tudo bem Gisele Vamos lá conhecer Gente A culinária Os dotes culinários Da esposa Do Mano Valder Vamos ficar aqui Sentadinho na mesa Aguardando Esse bendito cuscuz Perto das plantinhas dela Gente Pensa num cuscuz Posso botar no café já ou não? Esse aqui Pode ficar à vontade Qual é que tu gosta de café né Pode ficar à vontade Música Tá bom Pelo visto o mini Já deram um pau ali dentro Vem cá explicar Essa receita aqui pra gente Deixa ela trazer ali Uma Eu tô encantado Com esse cuscuz Porque eu nunca consegui Fazer um desse jeito aí Isso é na panela Não é na cuscuzera Não Não é na cuscuzera não Não Quer ver? Ela vai explicar Pelo que eu tô vendo aqui É sério É na panela Ela nem sabia fazer Quem ensinou pra ela foi eu Ela não sabia fazer não Ela tava com vergonha De mostrar a obra de arte dela rapaz Ela não sabia fazer não Ela vai já explicar pro povo Como é que faz esse cuscuz Não gente Que vergonha Esse cuscuz Tá um cus feio Gela explica aí pro povo Põe a água Põe a água pra ferver Põe um pouquinho de manteiga ou óleo Sal A gosto Tem gente que O Walter usa açúcar Eu uso sal Não gosto Ele só faz com açúcar Eu se eu for fazer Eu tenho que ser salgada É Eu costumo isso Aí Deixo ferver um pouquinho Eu vou jogando A milharina E vou mexendo Até Desembolotar todinho Ficar bem Grossinho Até o que? Desembolotar Desembolotar É Tirar aquelas bolinhas Aprendi uma palavra E vai ficando Bem grosso E a água seca Vai Começa a grudar No fundo da panela Aí tá pronto Mas sabe o que a gente Tem que tirar da panela? Quente Eu deixei esfriar Dentro da panela Foi por isso que ficou Desse jeito Volta Isso aqui pra mim Tá tudo ok O homem com fome Ele passa por cima de tudo Brincadeira Gente Olha A consistência Pra ficar essa daqui Diferente daquele cuscuz Que a gente conhece Tá vendo aí Fê? Focou Já Focou bacana Tá vendo galera? E tá bom Só tenho a agradecer Ao talento Ana Maria Braga Essa hora tá triste Ô meu Deus Tá triste Eu não tava Nessa vergonha O cuscuz Meu Deus do céu Fiz desse jeito Meu Deus do céu Mas pelo jeito Tá bom mesmo O Eliseu já esvazio aqui O que que foi que aconteceu? Que de manhã Tu fez um caprichadinho Lá bonitinho Eu cheguei E já tava no jeito Já E agora de tarde Tu deu uma errada Eu deixei esfriar Da panela Entendeu? Deixei esfriar Da panela E quando eu tirei do prato O bicho já dá duro Aí eu ia fazer o que? Nada Não Mas pra mim aqui tá excelente Cara E jogar Mas tá bom Pó a comida Não é bom Assim É melhor Ela não sabia fazer Senão foi Eu ensinei pra ela Ela perguntou Ela chegou pra mim Perguntou como era Que fazer Eu falei Moço Tu não sabe fazer cuscuz É só coisar Tu bota água Primeiro pra fervir Na hora que ela estiver fervendo Tu bota um pouquinho de óleo Pra coisar Pra ele não grudar muito Na água Na água Isso Aí Como é igual ela falou Ela bota sal E eu coloco açúcar Eu boto um pouquinho de açúcar Também pra não ficar Nem muito doce Nem equilibrado É Aí eu coloco um pouquinho de açúcar Aí vou Jogando a milharina E vou mexendo Pra ela não Não empelotar Aí vou mexendo Como se fosse fazendo mingau Aí ela vai engrossando Quando ela engrossar Aí tu Espera Ela esfriar só um pouquinho Aí tu coloca dentro do prato Aí você começa a coisar Com a colher Modelando Isso Modelando E vai passando a manteiga Entendeu? Aí fica Um cuscuz bonitinho De qualidade A minha mãe A minha mãe faz desse jeito Não Da gente se ele tá aprovado Só queria mostrar pro pessoal A consistência Porque assim É pra ele realmente Ficar desse jeito aqui Isso A consistência é aqui Entendeu? Porque o que a gente tá acostumado Ele é mais solto Esse aqui Ele já é mais Estilo como se fosse um bolo Tá vendo? Ele sendo partido Aqui nesse momento Tá vendo? A colher vindo aqui Rapaz Muita gente Queria estar no meu lugar Eu sei Você que tá me assistindo Eu sei Que você queria estar no meu lugar Ou eles eu que come Menino O povo que eu falando Não engorda de ruim Olha lá a minha roupa Do serviço lá Que eu cheguei lá Tá jogada lá no marotu do sul Bora ver Bora ver Que ele já tá mostrando Bora ver Eu gosto da pessoa Que revela tudo Aqui ó Essa aqui é a minha roupa Que eu cheguei de serviço Essa é de hoje De agora De hoje De agora Pra não deixar misturado Com a roupa limpa De dentro de casa Porque aqui é massa É cimento É uma química Que tem aí Quem tem alergia Coisa Não pode deixar Aí eu penduro do lado de fora Que quando a minha esposa For lavar roupa E lava separado A minha roupa de serviço Nossa Ele é uma pessoa Realmente Muito preocupada Gostei Gente Não há muito O que se fazer Já merendamos Graças a Deus E tô feliz Com a sua volta Bate aqui Deixa o cara Eu que eu A gente ia acompanhar Ele na construção Só que o Elton Atrasou E atrasou todo mundo Mas graças a Deus Chegamos a tempo De comer o cuscuz O que é que vai acontecer O material será Comprado amanhã O rapaz começa A subir a estrutura Da caixa d'água Em paralelo Com O trabalho Do pessoal Do poço Que tem lá O encarregado Aquele menino Diz que é encarregado Engraçado Tá bom gente Olha Eu não sei vocês Mas eu adoro Essa família Eu gosto muito E o retorno Do Walter Trouxe assim De certa forma Mais alegria Mais tranquilidade Pra toda a família E pra gente também Tá bom Manda um abraço Pro povo aí E vamos Abraço pessoal Tava saudade de vocês Todo mundo Que Deus abençoe Grandemente Cada dia mais e mais E multiplique Tudo em dobro Na vida de vocês Tchau Muito obrigado DJ Quero agradecer Pelo Cuscuz Galerinha Eu queria dizer Que eu tô grata Muito Adeus Eu até falei Pro meu esposo Que eu ia dizer O motivo Porque eu tava triste Mas eu acho Que não é o momento Mas eu vou falar No próximo vídeo Eu vou cantar Agradecendo Não tem a voz bonita Vou logo deixar Isso bem claro Mas eu tento Porque a glória Não é pra mim Sim pra Nosso Deus Todo poderoso E que às vezes Tem muita gente Precisando ouvir Entendeu Um louvor Entendeu E que nem eu recebi Muitas mensagens Que era pra mim descansar Eu descanso sim Nas mãos de Deus É por isso que Eu não falo Às vezes As minhas dores E nem as minhas mazelas Eu entrego na mão dele Pois só ele sabe De tudo Que a gente precisa Porque cada sonho Cada coisa que a gente tem Até mesmo Antes da gente sonhar É Deus que dá a gente Entendeu E aqui eu quero deixar Um abraço Entendeu Desculpa pelo meu cuscuz Não Tá ótimo Não, ia tá bom Entendeu Que E brevemente Possa sair Um bolo Pra vocês Ô maravilha Agora ficamos animadíssimos Em nome de Jesus Um abraço a todos Até o próximo vídeo Amém Valeu